Bom dia mais uma vez, capa mamãe, meus ensinamentos. Hoje trago um conjunto de material ou de acessores topográficos usados nas obras, alguns usados nas obras, alguns nem tanto. Este material já havia explicado que é um mini prisma com constante de 3 cm, já havia explicado este, que este é uma varreta de bastão, que também faz parte da conexão deste. Conseguem ver? Conexão deste, com a prumidista. Ainda há mais outras varretas, só estragou o unitário. Este também já havia explicado. Este também é um prisma, um prisma refletor desta família, só que este é mais grande e também a sua constante é de 3 cm. Esta aqui é de menos 3 cm. Como conseguimos ver aqui na sua base, esta aqui é de constante de menos 3 cm ou menos 30 cm de constante. Enquanto este é 50 mm deste ponto para lá. Então, uma das vezes quando quer se descobrir a constante de um prisma é calcular a distância do aparelho até o ponto e aprumar lá e fazer o levantamento. Depois fazer a confirmação das distâncias. Assim verá se aquela está distância correta ou não. Então, acabo de trazer também este, este acessor, chama-se base, base nivelante, que uma das vezes é usada para, faz parte do, 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 das estações total, dos, dos, dos prismas. Neste caso, esta base funciona muito mais para o encaixe, o encaixe da, do, do, do rover, do rover, do rover do GPS. Este chama-se base nivelante, é da marca Lega. Este é um refletor, só que não é um, é um prisma, né? Não, este não é um prisma, é um refletor, chamamos de autocolante, que a sua constante é zero. Isto quer dizer, onde o aparelho consegue extrair ou fazer o levantamento, é exatamente aí. não tem uma refletância ou afastamento em relação ao seu eixo de verificação, ou seu eixo de leitura, diferentemente deste. Não sei se consegue ver lá ao fundo, na interseção deste lado. é o, é o, é o, por mais que tu leias deste ponto, o, o, o laser, o, 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 os raios, automaticamente, vão incidir para este ponto. Por mais que leia deste lado, em algum momento, os lasers, os raios no interno, vão incidir para este ponto. investigation. Vão ter um afastamento do, 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 do seus raios, até em, relação a este ponto. Que é, eu comumente, em relação a este. É, é, o procedimento é o mesmo. Então, era mais ou menos isso. que eu queria mais ou menos isso que eu estava a trazer para vocês, então espero que gostem, aliás, este é um bastão, este bastão é familiar, ou é adaptável a este, este faz parte do bastão, do bastão maior, bastão de 2 metros, 2 metros e tal, dependendo do fabricante, do tipo de bastão do fabricante, então é isso que eu queria trazer, estava a trazer para vocês, os assessores, então qualquer coisa que vocês tiverem uma dúvida, é só escrever, subscrevam, comente, goste ou desgoste, e também não se esquece de nos seguir, temos um canal, Kennedy, 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 que fala de outros assuntos que não tem nada a ver, que não vai exatamente com a topografia, então é tudo, qualquer coisa, é só se inscrever, não deixe de ativar o selinho, o sinal de alerta, assim, só saímos nós a crescer por saber que tem vocês que nos acompanham, ok, tchau.